Os moradores do Núcleo Rural Córrego do Arrozal mostram um descaso que estão passando. Gente, eles disseram que nem iluminação tem por lá. Olha aí. Já tem mais de 20 anos que eu moro aqui, a gente nunca viu o assalto na rua, né? Porque as iluminação estão tudo apagadas e não tem antes para ir para o plano ainda. Um verdadeiro descaso. Essa é uma fala comum dos moradores aqui do Núcleo Rural Córrego do Arrozal. A Daiane é moradora e ela vai nos contar um pouquinho dos problemas que ela tem enfrentado por aqui. Daiane, quais os problemas que você tem visto? A falta de iluminação pública, o descaso também dos moradores que jogam água na rua, né? E temos muito caso de dengue, entendeu? E a noite que é muita escuridão, não tem iluminação nos postes e a gente é cobrado. A conta de energia é todo mês, a gente tem que pagar e não tem a resposta, né? Não tem o respaldo. E olha, problema é o que não falta por aqui. O Carlos Eduardo é morador há dois anos do Núcleo Rural. Ele me convidou para sentar debaixo dessa árvore e me contou um pouquinho dos problemas que ele tem enfrentado. Inclusive, quando chove, é impossível bater um papo por aqui. É isso, Carlos? Verdade, isso mesmo. Aqui, quando chove, como você está vendo aí, desce tudo, essa pedra desce tudo por questão de não ter uma captação fluviaz correta, né? Além disso aí, tem dengue, falta aí a iluminação boa, que a iluminação aqui é antiga. Tem rua aí para baixo, que nem porte tem. Isso é pouco caso com a gente aqui, os moradores. Eu sou o mais novo daqui, mas tenho morador aqui de 30 anos aqui e sempre foi assim. Aqui do meu lado, o Rafael, líder comunitário, ele que está auxiliando os moradores. Rafael, essas manilhas que a gente está vendo, por qual motivo elas estão aqui? Elas foram doadas, tá? A nova CAP doou essas manilhas aí com o objetivo de trazer a nova rede provial aí, trazer a nova recaptação, fazer um asfalto melhor aí para os moradores. Mas até o momento, tá aí, abandonada, está tendo suspeita de água parada aqui, gerando dengue. E a gente precisa ter algum retorno. A administração de Planaltina, responsável por essa área, disse que existe sim um plano para a revitalização do local, mas não sabe quando vai começar. O jeito é continuar naquela praça que a Adaine estava ali, sentada na sombra, esperando que em pé vai cansar. E aí Obrigado.